oi galerinha do games vlog, Deus bem com vocês nós estamos passando pela floresta e eu estou indo para minha cidade natal nós já passamos por várias praias e nós já passamos pelos índios Guaranis, indígenas, como são Guaranis oi galera, nós estamos chegando na Palhoça aqui perto da Palhoça tem muita fila, muita agora nós estamos passando por uma rua que vai até a Palhoça na Palhoça é São José chega lá e eu gravo para vocês mais galera, vem aqui na Palhoça tem várias lojas boas, muito lindas meu Deus, que lojas lindas, maravilhosas e algumas lojas aqui estão abertas vem me conhecer aqui chegamos em São José e aí 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 Mano! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL